Boa noite. Foi enterrado hoje o corpo do policial militar que foi morto a tiros na noite de ontem, após confronto com um assaltante. O crime foi todo gravado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver Clédson Moura e sua filha sendo abordados por dois homens em uma moto. A arma é apontada para a filha, de 16 anos. Clédson desce da moto e trava a luta corporal com o homem de blusa branca. O comparsa que pilota a moto foge. A filha entra em desespero. Já ferido, Clédson entra na residência e consegue disparar contra o infrator, que corre logo em seguida e cai. Ele falou, sai da moto. Ele falou isso, para mim sair da moto, desce da moto. Apenas isso. Eu desci e quando eu desci ele apontou a arma para o meu pai. Ele foi com a intenção de matar meu pai. Só que na hora meu pai virou de lado, ele tocou na arma dele. O policial tem essa ação. Simplesmente para defender a filha dele que estava comigo. Eu toquei nele e falei, não pai. E ele olhou para mim e disse, eu te amo. O caso está sendo investigado pela delegacia especializada em roubos, furtos e defraudações. As investigações estão em andamento, solicitação de filmagens, tentando entrar em contato, inclusive, com os próprios familiares do autor que foi morto, com o intuito de localizar e identificar esse segundo indivíduo. Clédson Afonso Moura da Silva, de 50 anos, morto com três tiros, deixou duas filhas e a esposa. Era policial reformado, ou seja, estava impossibilitado de tirar serviço. Há dois anos, sofreu um acidente de moto enquanto tirava serviço pela polícia e, por isso, foi afastado. Segundo familiares, sargento, como Clédson era conhecido, estava esperando uma promoção da polícia. Para ganhar um dinheiro extra, fazia serviços de vigilância em supermercados da área. Será que eu tenho que morrer para me ser valorizado pelo meu Estado? Será que eu tenho que morrer para que a sociedade valorize o policial militar? Será que nós, policial militar, temos que morrer para que a sociedade veja o quanto somos desprotegidos? Clédson foi velado na manhã desta quinta-feira nesta funerária localizada na área central da cidade. Amigos e familiares estiveram presentes. Clédson Afonso Moura era, digamos assim, o nosso irmão palhaço, O que alegrava a casa, o bagunceiro, o brincalhão, o risonho. Mas, ao mesmo tempo, ele era um homem faz tudo. Puxou meu pai, né? Carpinteiro, pedreiro. Tanto que, junto com a esposa dele, que é uma mulher também guerreira, estava construindo a própria casa. Apesar de dois acidentes que ele teve quando estava ativo na polícia, né? Ainda na noite desta quarta-feira, um vigilante da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Amazonas foi morto a tiros após reagir a um assalto. Nós temos a informação que dois indivíduos chegaram, anunciaram o roubo com o intuito de levar o armamento do vigilante e, possivelmente, o colete para praticar outros crimes. E, a partir daí, houve uma reação por parte da vítima, que foi alvejada com dois disparos. A equipe da DRF já solicitou as filmagens do local e da redondeza para a gente tentar identificar os veículos ou outros comparsas que estejam na ação. A única informação que nós temos nesse momento é que dois indivíduos chegaram armados e que, no momento do roubo, acabaram alvejando a vítima. No velório, familiares preferiram não se pronunciar. A partir de amanhã, o governo federal vai liberar para saque o saldo das contas inativas do FGTS para quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro. O dinheiro está disponível na Caixa Econômica Federal, que preparou um esquema especial de atendimento. É um dinheiro que muitos dizem que não vão gastar à toa. Pagar as dívidas, né? Com a crise aí, hein? Com a crise, todo mundo desempregado, né? Hoje você está vendo que está passando um negócio dessa crise aí, tem muita gente que está agoniada disso aí, isso daí já quebrou uma castanha. O saque de contas inativas do FGTS, que foi liberado pelo governo federal, começa nesta sexta-feira para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. O restante segue respeitando o calendário de pagamento. Por conta do recurso agora tão esperado, tem aumentado o movimento de pessoas nas agências da Caixa Econômica Federal para fazer a consulta. Deus nos abençoe ter alguma coisa aí, meu irmão. Um dinheirinho que é nosso. No Amazonas, mais de 341 mil trabalhadores têm saldo disponível em contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O saque é possível para todo trabalhador que pediu demissão ou teve seu contrato de trabalho finalizado por justa causa até 31 de dezembro de 2015. Nós teremos as agências da Caixa, que estarão abertas. Nós temos também o nosso autoatendimento, as máquinas para aqueles trabalhadores que têm o cartão do cidadão, e também as nossas lotéricas pagam valores de até 3 mil reais. Ele pode, em qualquer casa lotérica, com seu cartão do trabalhador e a senha, e fazer o seu saque. Clientes da Caixa receberão automaticamente o crédito em suas contas. A liberação do FGTS de contas inativas leva em consideração o mês de aniversário do trabalhador. Então, trabalhadores nascidos entre janeiro e fevereiro podem sacar o recurso a partir deste dia 10 de março. Em seguida, aqueles que fazem aniversário em março, abril e maio poderão receber o benefício a partir do dia 10 de abril. Os contemplados com data de nascimento nos meses de junho, julho e agosto poderão sacar os valores disponíveis em saldo a partir do dia 12 de maio. Os trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro terão a partir do dia 16 de junho para efetuar o saque. Os nascidos em dezembro poderão sacar o FGTS das contas inativas a partir de 14 de julho. Em todos os casos, o prazo final para os saques será 31 de julho. Nesta sexta-feira, na segunda e na terça-feira, a Caixa vai atender das oito às nove e das três às quatro horas da tarde para pagamento exclusivo do FGTS de contas inativas. Neste sábado, agências também estarão abertas na capital das nove da manhã às três da tarde para realizar o pagamento, solucionar dúvidas e resolver pendências. Outras informações podem ser obtidas pela internet e telefone 0800. Está disponível totalmente sem custo o site da Caixa, que é o caixa.gov.br no banner contas inativas e também o 0800 726 2017, ligação gratuita. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, anunciou hoje que entrou de licença médica por 30 dias para fazer uma cirurgia de uma retirada de um câncer na próstata. A cirurgia vai ser realizada no dia 14 de março em São Paulo. Por isso, até o dia 8 de abril, o vice-prefeito Marcos Rota assume interinamente o comando da Prefeitura. O novo embaixador da Alemanha está em Manaus e se reuniu na manhã de hoje com deputados na Assembleia Legislativa do Amazonas. O novo embaixador da Alemanha foi recebido pelo presidente da Casa, deputado Davi Almeida, em pauta o interesse de empresas alemães para investir na região. A Alemanha tem contribuído de diversas formas para o progresso, para o crescimento do nosso estado. Eles têm pesquisadores no INPA, investimentos na indústria através da BMW, e aqui também com relação às mudanças climáticas. Eles investem em uma grande torre que foi erguida lá no rio Atumã. Falamos sobre o investimento alemão aqui em Manaus, sobre todo o BMW e outras companhias, e sobre o futuro de uma cooperação econômica, mas também ecológica entre as regiões e os estados. Nesta quarta-feira, o embaixador alemão, que está há apenas seis meses no cargo, esteve na sede do governo estadual para uma visita de cortesia. Já na reunião de hoje, que também contou com a presença de representantes de partidos que atuam diretamente nas questões ambientais, a discussão girou em torno da ampliação de projetos de cooperação para combater o desmatamento na Amazônia. Essa cooperação técnica alemã é muito interessante, porque ela traz recursos financeiros e, ao mesmo tempo, ela estimula a ciência, a tecnologia e o desenvolvimento de alternativas para a sustentabilidade. O Ministério da Educação, após consulta pública, com mais de 600 mil pessoas, anunciou na manhã de hoje uma série de mudanças na aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio para 2017. Dentre as alterações, está a realização do Enem em dois domingos consecutivos e não mais em um único fim de semana. A medida tem como objetivo favorecer os sabatistas que, até ano passado, ficavam mais de cinco horas confinados para aguardar o início das provas. Além disso, o exame não valerá mais como certificado de conclusão do Ensino Médio. Hoje nós vamos acompanhar a entrevista de mais um candidato que concorre à reitoria da UFAM para o quadriênio 2017-2021. Por ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o professor Edinaldo Narciso Lima. Edinaldo Narciso Lima, há 53 anos. É da chapa Juntos pela UFAM, de número 17. É atual vice-reitor da universidade e tem 27 anos de UFAM. E tem como proposta uma universidade integrada. Nós queremos transformar a Universidade Federal da Amazônia, a nossa UFAM, numa universidade de referência para toda a Amazônia e todo o Brasil. Para isso a gente quer fortalecer a pós-graduação da universidade, a pesquisa e também promover melhorias significativas nos cursos de graduação da universidade. O professor explica como será a administração da universidade caso vença a eleição. Será uma administração transparente, com diálogo, como tem sido feito ao longo do tempo em que eu estou como vice-reitor, com a participação de todos. E é justamente por isso que nós colocamos o nosso tema da nossa campanha, o lema da nossa campanha, Juntos pela UFAM. E isso a gente quer fazer, trabalhar juntos para melhorar a nossa universidade. O candidato fala ainda o que será combatido e incentivado na sua gestão. Nós vamos incentivar as boas práticas, vamos incentivar esse relacionamento, melhorar as condições de trabalho dos nossos servidores e melhorar as condições de estadia dos estudantes no ensino de graduação e da pós-graduação da universidade. A universidade tem trabalhado para se recuperar das greves e nós vamos ajudar para que isso aconteça, para que reduza essa questão relativa à greve na universidade e vamos fazer o diálogo, como sempre fizemos com as pessoas. Eu acho que a universidade é uma universidade hoje que cresceu bastante, basta verificar os espaços que nós temos hoje aqui construído na universidade. Construímos agora o HUGV, estamos começando nesta semana a segunda etapa do HUGV e este espaço é também um espaço de formação dos nossos estudantes e, sobretudo, um espaço de atendimento da comunidade e que nós queremos dispor cada vez mais para a sociedade amazonense e para a Universidade Federal do Amazonas. E eu quero pedir a todos que no dia 22 de março que vote 17, que avalie nossas propostas e que estejam conosco para construir a universidade. Nós só temos uma maneira de construir essa universidade e torná-la cada vez melhor, que é o nosso objetivo, é trabalhando juntos, juntos pela UFAM, chapa 17. Nós esperamos o apoio de todos vocês. Motoristas que trafegam na BR-319, próximo ao porto da Seasa, reclamam de um buraco causado por uma erosão que está ficando cada vez mais perigoso. A cada chuva, a erosão do quilômetro zero da BR-319 toma uma maior proporção. Nesta quinta-feira, o local foi sinalizado com cones de advertência colocados pela Polícia Rodoviária Federal na faixa da direita para isolar a área. Em dezembro do ano passado, parte da via desmoronou após uma forte chuva e, desde então, o problema tem incomodado os motoristas. E agora vamos conferir a previsão do tempo para esta sexta-feira em Manaus e alguns municípios do interior do estado. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. As temperaturas variam de 24 a 32 graus. Em Coari, a previsão é de tempo encoberto com chuva. Temperatura mínima de 26 e a máxima não passa dos 29 graus. Mesma previsão para o município de Apuí, onde as temperaturas variam de 24 a 29 graus. E em Barcelos, a previsão é de muitas nuvens com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 30 graus. Uma lancha naufragou no final da manhã de hoje no Rio Madeira, nas proximidades do porto da cidade de Nova Olinda do Norte, a 134 quilômetros de Manaus. Duas crianças continuam desaparecidas. O acidente ocorreu minutos após o motor da lancha apresentar problemas no funcionamento e a embarcação ficar à deriva no rio. Cinco pessoas já teriam sido resgatadas do local. Na tarde de hoje, homens do Corpo de Bombeiros deslocaram-se para o município para auxiliar nas buscas. Nestas imagens, moradores da região tentam levantar a embarcação para facilitar o trabalho de busca por sobreviventes. A notícia do acidente fez com que uma multidão se aglomerasse na orla do município. A Marinha do Brasil informou que deslocou uma equipe de inspeção naval para apurar a situação e dar o apoio necessário. Além disso, encaminhou uma aeronave do serviço do terceiro esquadrão de helicópteros para prestar os devidos serviços médicos. Flamengo e Vasco se enfrentam neste sábado em Manaus pelo Novo Basquete Brasil. E nesta quarta-feira à noite, os jogadores fizeram reconhecimento do palco da partida e já deram uma amostra do que vem por aí. O primeiro treino foi leve. O Flamengo apenas arriscou os lances de bola parada. Os olhos, de fato, estão voltados para a estrela do time, o Ala Marcelinho, que é um dos mais experientes do time. É um jogo que vale muito para a gente. Lógico que ainda não é uma decisão, mas a gente está encarando todas as partidas a partir de agora como uma decisão, porque pode nos dar a vantagem de jogar todos os playoffs com mando de quadro. O técnico José Neto aproveitou para acertar o setor ofensivo do time. Ricardo Fischi e Marquinho foram bastante explorados no treino. Com a equipe completa, é uma coisa que já motiva bastante e pode fazer com que esse resultado seja diferente. É uma coisa nova, principalmente pelo horário do jogo. Não vai ser às duas, vai ser uma hora da tarde. É um lugar que a gente não conhece. Então, por isso mesmo, a gente veio alguns dias antes para se ambientalizar e conseguir jogar da melhor forma possível. O Vasco também aproveitou o primeiro dia em Manaus para fazer o reconhecimento da Arena Amadeu Teixeira, A estrela do time Cruz Maldino treinou isolado. E apesar de ter trabalhado a parte física, Neizinho garante que está pronto para o Clássico de sábado. Com certeza o jogador quer jogar. E agora aqui com a torcida, com as duas torcidas, vai ser bem bacana. E espero que todos do Vasco estejam felizes para fazer uma grande partida. O timista com uma vitória no Clássico, o Ala Gaúcho espera fazer uma boa partida, mesmo com o clima úmido e quente de Manaus. Não tenho dúvida que o time vai adaptar o mais rápido possível para no dia do jogo a gente estar em perfeitas condições. Os times ainda devem fazer outros treinos antes da partida de sábado. O Clássico entre Flamengo e Vasco vai ser no sábado, a uma da tarde, horário de Manaus. Uma reunião entre os órgãos de segurança pública e os representantes dos trabalhadores do transporte de Manaus definiu estratégias para melhorar a segurança. Uma das medidas apresentadas é a implantação do botão do pânico nos veículos. Os representantes dos transportes coletivos de Manaus são unânimes em dizer que a violência só aumenta no ambiente de trabalho. Nos primeiros meses de 2017, foram registrados mais de 1.500 assaltos a ônibus na capital amazonense. Quando há uma pressão no fretamento, no especial, eles migram para o transporte urbano. Quando fazem a operação com catraca, eles vêm para o especial de novo. Então tem que ser tomada alguma medida para resolver isso aí de uma vez por todas. Essas categorias de transporte urbano, transporte especial e transporte alternativo são realmente muito vulneráveis porque tem dinheiro em espécie. Na reunião entre os órgãos de segurança pública e os representantes dos trabalhadores do transporte coletivo de Manaus ficou definido as estratégias para melhorar a segurança no transporte público da capital. A greve anunciada na terça-feira pelo Sindicato dos Rodoviários do Amazonas foi até cancelada após o diálogo de hoje. O nosso objetivo é que o transporte coletivo tenha segurança. Não vai haver greve. Por outro lado, a Secretaria de Segurança Pública afirma que vem fazendo um trabalho de prevenção e repressão aos crimes praticados no transporte coletivo de Manaus. Só este ano, segundo a SSP, foram presas 87 pessoas suspeitas de assaltar ônibus na cidade. A gente consegue, de certo, algumas vezes, conseguirmos prender os bandidos nós mesmos. Chegamos na delegacia e ele disse, não, não é aqui na cidade de Deus. Essa área daqui para lá é lá no João Paulo. Chegando no João Paulo não é aqui, é lá na nova cidade. É uma dificuldade muito grande que eu acredito que com essa reunião nós vamos conseguir resolver esse problema. O fato foi admitido por Sérgio Fontes. Essa reclamação procede. Eles têm razão de estarem chateados, que é um absurdo você proceder à detenção e depois ter que ficar procurando uma delegacia para prender o cidadão. E ainda sobre o transporte coletivo, o Detran Amazonas decidiu cobrar na Justiça cerca de 12 milhões de reais em multas, impostos e licenciamentos atrasados dos ônibus que operam no transporte público de Manaus. Em nota, o Sinetran afirma desconhecer os débitos em relação ao IPVA e os demais custos e que as empresas estão negociando a dívida diretamente com o Detran. Retornou ontem a Manaus a fisiculturista amazonense, considerada como a mulher com um dos corpos mais perfeitos do mundo. Ela acaba de vencer uma competição importantíssima nos Estados Unidos e não quer parar por aí. A primeira atleta do Norte do Brasil a ganhar uma competição mundial. Recebeu o troféu das mãos de um dos maiores ídolos do esporte, Arnold Schwarzenegger. A vitória do prêmio Arnold Classic Pro classificou Daniele Castillo para uma das maiores competições do mundo, o Mr. Olympia, que irá acontecer em Las Vegas em setembro deste ano. As expectativas para a próxima competição são as melhores. Eu ganhei a segunda maior competição a nível profissional do mundo. Então, eu durmo e acordo meio que sem entender o que aconteceu, porque ainda é tudo muito novo. A minha carreira foi meio que meteórica, assim. Eu tenho dois anos de competição e já consegui títulos expressivos na minha carreira. Coisas que são títulos que tem atletas que passam a vida inteira tentando e não conseguem. Então, isso me faz ter mais certeza de que eu estou no caminho certo. Então, eu estou bem feliz, estou realizada. Ainda não acredito que as coisas estão começando a mudar agora para mim. Mas estou muito feliz, assim. É até difícil descrever com palavras. Para vencer o Arnold Classic Pro, foram nove meses de preparação. Um trabalho duro para esculpir o corpo e chegar perto da perfeição. A gente tem cerca de um ano de trabalho, né? Logo após o retorno dela do Mundial, onde ela foi campeã overall e se classificou como atleta profissional. A gente iniciou um trabalho, né? Ela teve a estreia ano passado numa competição em Porto Rico, né? Ela ficou entre as cinco melhores. Só que, assim, a Dani tem uma carreira relativamente curta. Ela tem cerca de dois anos. Agora foi a quinta competição dela. Então, a gente precisa de um tempo de descanso, né? Para que você mude um pouquinho a dieta, para que a gente consiga um aumento de massa magra. E que o corpo dela, corpo e mente, tenham um descanso, né? Então, o que a gente fez? A gente deu uma pausa no ano passado e fez uma preparação de cerca de nove meses para essa competição agora, que foi o Arnold Alraio. O sonho de ser fisiculturista surgiu há três anos. De lá para cá, foram vários títulos e uma paixão pela modalidade que só aumenta. Você precisa acreditar no seu potencial, que as oportunidades, elas aparecem. Você precisa se dedicar. Eu abro mão, eu abro mão de muita coisa pelo esporte. Minha vida, ela é toda bem regrada. E quando você se dedica a algo integralmente, você acredita que você vai conseguir chegar ao objetivo daquilo que você está trabalhando, acontece. Você precisa acreditar que um dia a oportunidade vem, ela se une com a sorte. E você é algo que você deseja para a sua vida. O Bande Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais Facebook e Twitter da Bande Amazonas. E para rever nossas reportagens, acesse o youtube.com barra Bande Amazonas e clique no link Vídeos. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é o 99205 1478. Fique agora com as principais notícias do dia do Brasil e do mundo com o Jornal da Bande. Na verdade, antes do Jornal da Bande, tem o horário eleitoral gratuito. Em seguida, as notícias do dia com o Jornal da Bande. Uma boa noite para você e até amanhã. E até amanhã. E até amanhã. E até amanhã.